Boa noite a todos, é um imenso prazer estar aqui com todos vocês, essa casa abençoada que nos acolhe sempre a todo instante das nossas necessidades e a todo momento. Que Jesus nos ilumine, nos abençoe a todos, pra que a nossa noite seja realmente muito proveitosa. Eu escolhi esta noite pra gente estar conversando sobre a lei de amor, porque a lei de amor ela é a mais importante, digamos assim, de todas as leis. Então vamos, pra gente começar a pensar um pouquinho, vamos pensar o que é lei. Lei é o conjunto de normas que rege uma sociedade. Toda sociedade tem as suas normas, as suas regras, que as pessoas que fazem parte dessa sociedade devem seguir. E se não seguirem, ficam à mercê de serem punidas de alguma forma pelo descumprimento destas leis, certo? Nós temos dois tipos de lei. A lei natural e a lei humana. A lei humana, ela é imperfeita, porque ela necessita de ser modificada de acordo com a nossa evolução. Algumas coisas que eram normal numa determinada época, conforme o desenvolvimento da própria sociedade, isso passa a ser abominável. Nós temos como exemplo a inquisição. Que é a inquisição, naquela época as pessoas que eram médiuns, que de alguma forma transmitiam alguma comunicação dos espíritos, elas eram queimadas e banidas da sociedade. E hoje em dia isso é abominável, nosso pensamento, pensar numa situação como essa. E assim tantas outras coisas que foram se passando, né? Agora, qual é a lei, qual é a base da justiça fundada na lei natural? A base da justiça fundada na lei natural é desejar para o próximo o que se quer para si mesmo. E aí é que está a grande diferença, né? Não é pensar em mim, mas pensar no outro. A lei divina ou lei natural ou a lei de Deus, ela é perfeita. Perfeita porque ela não tem nenhuma falha imutável porque ela não muda nunca, nunca vai ser alterada por nenhum motivo. E ela é eterna porque desde sempre ela existe e vai permanecer para todo sempre. E é essa lei que mantém a organização perfeita de todo o universo, tá certo? Agora, para facilitar nosso entendimento, os espíritos na questão 648 de O Livro dos Espíritos, eles aconselharam Kardec a dividir a lei natural em 10 leis, que eu vou passar muito rapidamente, porque cada lei dessa, Kardec dedicou um capítulo do livro terceiro, de O Livro dos Espíritos, então cada lei dessa daria para a gente estar em noites distintas conversando sobre elas, né? Então vou passar bem rapidinho, só para a gente ter uma noção quais são essas leis, né? A lei de adoração, que é a união da alma com Deus, através dela nós chegamos a Deus. A lei do trabalho, e aí os espíritos esclarecem que trabalho é todo trabalho, a lei do trabalho ela é contida em todo trabalho que seja útil, independente de qual seja esse trabalho. Não é só o trabalho braçal, todo tipo de trabalho útil está inserido na lei do trabalho, né? A lei de reprodução, que é através dela que ocorre a manutenção do mundo corpóreo. A lei de conservação, que através dela todos os seres vivos lutam pela vida. Sempre isso vai acontecer, graças a essa lei. A lei de destruição, que na verdade não é assim, destruição, a palavra correta não seria destruição, e sim transformação. Até essa frase de Lavoisier, que ficou uma das mais importantes e corretas para os estudiosos, para os biólogos, ele que era um químico, ele dizia assim, que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E essa é uma realidade também. A lei de sociedade. A lei de sociedade, através dela, nós encontramos a forma de aprendermos uns com os outros. Se não, aquela pessoa que fala, mas eu não quero viver com ninguém, eu quero viver sozinho, num deserto. Essa pessoa, com certeza, o desenvolvimento dela será quase que nenhum. Enquanto que aqueles que vivem em sociedade têm maior facilidade para se desenvolver através do aprendizado de uns para com os outros. A lei do progresso, ou seja, os mais adiantados, ajudam os outros a progredirem. E aí os espíritos deixam bem claro para nós que sempre nós teremos um espírito mais desenvolvido que está nos auxiliando no nosso progresso, assim como nós estamos mais adiantado que algum outro espírito e temos que também auxiliar aqueles menos adiantados que nós a evoluírem também. Essa é a lei do progresso. Essa é a lei do progresso. A lei de igualdade. A lei de igualdade é que todos nós, independente do cargo social que ocupamos, da cor, da pele, do trabalho que exercemos, todos nós, perante Deus, somos iguaizinhos. Ele nos criou simples, ignorantes e as suas leis foram feitas para todos nós indistintamente. Então não adianta. Ah, porque eu sou mais bonitinha, eu não vou incidir em alguma lei. Não, não é assim. A lei, a lei de Deus, ela é para todos indistintamente. A lei de liberdade. Ou seja, através da lei de liberdade, nós somos livres para pensar. E através dos nossos pensamentos, nós somos livres para agir. E aí é que vem o livre-arbítrio. Compete a nós o que nós vamos fazer. Se o que nós vamos fazer é certo ou errado, nós somos os únicos responsáveis pelos nossos atos. Apesar de sermos livres. E aí vem realmente a lei de justiça, amor e caridade. Apesar de eu ter colocado lei de amor, no livro dos espíritos, os espíritos colocam a Kardec lei de justiça, amor e caridade. Porque um não pode caminhar sem o outro. Não tem como. A justiça, o amor e a caridade, eles vão caminhar sempre juntos. Não tem como a gente dividir isso. E aí eles nos dizem também que a lei de amor, justiça e caridade é a principal. Porque se nós realmente a praticarmos, todas as outras leis incidirão no nosso dia a dia automaticamente. Olha que beleza. Tão fácil, não é? Mas é assim que funciona. Então nós temos que pensar muito sobre essa lei, porque através dela é que nós podemos chegar à nossa verdadeira melhora espiritual. Nosso desenvolvimento moral, né? E o que é justiça? Conforme o direito, é o ato de dar a cada um o que por direito lhe pertence. É a equidade. Entretanto, já os espíritos, no livro dos espíritos, na questão 875, eles são bem mais diretos. A justiça é respeitar o direito de cada um. E aí é que está, já começa a preocupar. Porque eu respeito verdadeiramente o direito do meu próximo. Eu estou agindo desta forma com o meu semelhante, com aqueles com quem eu convivo, com quem eu divido a minha existência. Temos que pensar bem sobre isso. E a justiça? De onde ela vem? Aí, os espíritos nos explicam que a justiça, ela vem da natureza. Porque Deus a colocou no coração do homem. Nós trazemos a justiça dentro de nós. E essa justiça, ela vai, nesse senso de justiça, vai se desenvolvendo dentro de nós, de acordo com o nosso progresso moral. Haja vista, se nós pensarmos, que há alguns séculos atrás, nós víamos um semelhante caído na rua, muitas pessoas passavam e nem se abalavam com isso. Hoje em dia, nós nos sentimos ultrajados com muitas notícias, com muitas atrocidades que acontecem e que ferem profundamente a todos nós. Enquanto que, antigamente, muita coisa era natural. Então, isso quer dizer que nós estamos verdadeiramente evoluindo, melhorando moralmente. Não só com o nosso semelhante ser humano, mas também com os animais. Quando nós vemos essas notícias de pessoas que maltratam os animais, pela internet mesmo, uma grande campanha contra tudo isso, isso é maravilhoso. Quer dizer que nós estamos progredindo moralmente. Esse senso de justiça está nos envolvendo cada vez mais. E por que há entendimentos diversos sobre a justiça? Kardec pergunta. Aí os espíritos respondem. Isso envolve paixões próprias do grau evolutivo dos homens, que alteram esse sentimento de justiça. Conforme eu já disse, é através dessa moral que vai se desenvolvendo, que vamos também melhorando o nosso senso de justiça. Muitos entendimentos diversos ocorrem quando deixamos que interfira no nosso sentimento o orgulho e o egoísmo. O orgulho e o egoísmo são dois sentimentos que realmente podem atrapalhar o nosso senso de justiça. E o sublime da religião cristã é que, ao longo da história, o homem sempre procurou fazer prevalecer o seu próprio direito. Enquanto que, a partir de Jesus, ele nos ensinou que devemos tomar o direito pessoal, tendo por base o direito do próximo. Como seria o homem justo? E aí os espíritos dizem. Não só aquele que respeita o direito de cada um, mas que pratique a lei da caridade. Então, não é só respeitar o direito de cada um. Temos que praticar a caridade também com o nosso semelhante. E o que é caridade? Eu uma vez assisti a uma palestra da Priscila e eu achei muito interessante o que ela colocou. Ela disse que Jesus nos ensinou que caridade é BIP. Eu falei, nossa, BIP? E ficou muito facinho para nós decorarmos o que é a verdadeira caridade. A verdadeira caridade vai nos desenvolver a benevolência para com todos. E essa benevolência não é só com o nosso semelhante, com aqueles que nós vivemos, mas para com todos. Todos nós, seres humanos, como para com todos os seres da natureza. É muito importante que nós desenvolvemos esse sentimento dentro de nós. O I é a indulgência para imperfeições alheias. Nós sempre, quando nós vemos alguém praticando um ato de atrocidade, ou qualquer ato que, às vezes, nós achamos indevido, nós sempre devemos nos colocarmos no lugar daquela pessoa. Porque se talvez nós tivéssemos vivido na situação que aquela pessoa viveu, talvez nós praticaríamos o mesmo ato que ela praticou, ou até mesmo atos piores. Por isso que nós temos que ser indulgentes para com as imperfeições alheias. E o perdão às ofensas. E aí o bicho pega, né? Porque, ah, mas eu vou perdoar? Eu perdoo, mas não quero mais saber da pessoa. Não é por aí. Perdoar é perdoar sinceramente, de forma que este sentimento não nos atinja mais. E aí o Kardec pergunta, qual a maior caridade no nosso nível evolutivo? E os espíritos respondem, a paciência. A caridade que consiste na esmola de dar aos pobres é muito mais fácil. Mas a outra, muito mais penosa e meritória. Perdoar aos que Deus nos colocou em nosso caminho, como instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. Então, aqueles que estão no nosso caminho, que estão tirando a nossa paciência, que de alguma forma são instrumentos de dificuldades para nós, aí é que está a nossa maneira de superarmos, através da paciência para com essas pessoas. Amar aos nossos inimigos não vai contra a nossa tendência natural? Aí os espíritos falam, amar não só com sentimentos, mas com atitudes, perdoando as ofensas e retribuindo o mal com o bem. Então, não é só nós perdoarmos e deixarmos aquela pessoa de lado. Não, nós temos que superar esses sentimentos e, além disso, praticarmos o bem para essa pessoa que, às vezes, nós tenhamos dificuldade. E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, sobre essa lei de amor, o Espírito Sansão, ele nos diz que o amor verdadeiro, incondicional e perseverante, nos levará a Deus. Porque o amor, ele vem já, desde quando nós fomos criados por Deus, nós já trazemos esse amor dentro de nós. E conforme nós fomos desenvolvendo esse amor dentro de nós, nós vamos chegando cada vez mais próximos de Deus e vamos, quem sabe ainda, com certeza, digamos assim, vamos entender melhor o que é Deus através do amor. O Espírito Lázaro, ele já diz outra coisa. O amor resume toda a doutrina de Jesus. É o requinte do sentimento, o sol interior. Então, nós temos sempre que pensarmos para colocarmos em prática a lei do amor, nós devemos agir como Jesus agiria. Em todas as situações em que tenhamos dificuldades, lembremos de Jesus. O que será que ele faria neste momento? E aí, nós devemos fazer igual. Difícil, né? Mas a gente vai tentando, insistindo, e devagarzinho nós vamos conseguindo. Se Deus quiser, né? E o Espírito Fennelon, ele já diz mais, ele vai um pouquinho mais adiante. Ele nos diz o seguinte, a lei do amor deve matar o egoísmo pessoal e a evolução nos levará a amarmos toda a humanidade. Então, gente, o amor, ele mata o egoísmo, ele mata o nosso orgulho. O amor vai nos colocar de igual para igual, para com o nosso semelhante. E quando nós conseguimos praticar verdadeiramente este amor, nós provavelmente conseguiremos nos evoluir e, nos evoluindo, levaremos junto a humanidade. Vai ser maravilhoso. Mas os Espíritos prometem que nós vamos conseguir isso, tendo em vista que o nosso planeta já está modificando. e, com certeza, logo, logo, nós vamos melhorar muito mais e vamos chegar a esse amor maravilhoso de fraterno, de fraternidade e amor para todos, para com todos nós, do nosso planeta. A Joana de Ângeles, no livro Ilumina-te, na página 24, O Amor Vai Governar a Vida, ela diz o seguinte, que o amor vai governar a vida e os seres humanos. E aí eu vou pedir licençinha só para ler esse trechinho, eu já estou terminando. Para ler para vocês a mensagem como ela colocou através da psicografia do Divaldo Pereira Franco. Pode parecer paradoxal que no século da ciência e da alta tecnologia, o amor passe a governar a vida e os seres humanos, pois que outra alternativa não existe. Já foram tentados muitos outros comportamentos que resultaram em desarro, ou vergonha, e tragédia, permanecendo imbatível o amor. Experimente-o e não te preocupes mais com nada. Então, gente, vamos experimentar a prática do amor para que nós possamos ter uma vida melhor. E para finalizar, eu só gostaria que vocês fixassem esse lembretezinho que eu achei muito importante para todos nós. Perdoe como você gostaria de ser perdoado. Ame como você gostaria de ser amado. Faça somente o que você gostaria que fizessem com você. Muita paz e boa noite a todos. Obrigada. 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 Obrigado.